Vejamos aqui mais uma história de um idiota útil, também conhecido como comunista com boas intenções. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Valery Mikhailovich Sablin nasceu numa época verdadeiramente terrível, em Leningrado, em 1º de janeiro de 1939, tendo nascido como filho de um oficial da Marinha Soviética e vivido os primeiros anos de sua vida durante a Segunda Guerra Mundial. Tanto seu pai quanto seu avô tinham sido oficiais da Marinha, então, orgulhoso, ele seguiu o mesmo destino, tendo sido criado desde pequeno para louvar as ideias comunistas e cultivar seu patriotismo soviético em honra à mãe Rússia. O jovem Sablin entrou no Instituto Naval Frunzi em 1955 e, posteriormente, serviu na Frota Soviética do Norte. Ele tinha uma visão extremamente puritana do comunismo e acreditava que não deveriam haver caminhos diversos. A revolução deveria ser única. Olha só. E eu achando que só os milicos positivistas aqui do Brasil é que eram quadrados. Explicando melhor. Ele acreditava que as reformas que a União Soviética vinha fazendo para sobreviver faziam com que ela perdesse o ímpeto revolucionário e se distanciasse dos ideais que levaram Lenin às suas obras. Que foram quais mesmo? Bem, tal como um socialista de iPhone hoje, ele achava que o comunismo deveria ser uma ideologia pura e imaculada. Qualquer outra versão ou discordância já não poderia ser considerada como o comunismo verdadeiro. Ou seja, planejamento central é coisa do passado. O negócio mesmo é mugir em uníssono. Eu, sinceramente, não sei qual nível de psicopatia que o sujeito tem para pensar nesses termos. Nem as crianças conseguem concordar entre si em qual tipo de brincadeira vão fazer a cada momento. Mas o milico quer que todo mundo, centenas de milhares de pessoas, pensem iguaizinhas. E se você discorda, então você é um traidor da revolução. Vá já para o paredão. Toda essa fé cega fez com que seus professores elogiassem Sablin e o incentivassem cada vez mais. O jovem era extremamente ativo e falando o que pensava, começava a se tornar algo temerário. Já que a União Soviética era uma ditadura comandada a mão de ferro por Nikita Khrushchev. Que matava quem ele achasse minimamente perigoso ao seu status de poder. Sablin, inclusive, reconhecia que os genocídios cometidos por Stalin fizeram com que a União Soviética fosse muito menos industrializada do que os Estados Unidos. Além de denunciar a infestação de parasitas corruptos e burocratas no governo soviético. Por mais acreditável que pareça, ele criticou até a falta de democracia na União Soviética. Já que, em teoria, esse era um dos princípios iniciais do socialismo. Toda aquela propaganda comunista de salvar o país ou morrer tentando, o alimentou durante sua vida e um dia cobraria seu preço. Quando ele escreveu uma carta para Nikita Khrushchev em 1959, aos 20 anos de idade. Na carta, ele pedia para que Khrushchev expurgasse os corruptos e outros impuros do Partido Comunista e tentasse restaurar a ideia do socialismo de Lenin. Surpreendentemente, ele não foi severamente punido e apenas recebeu um puxão de orelha de seus superiores. Agora, todo mundo achava que, depois disso, ele se aquietaria e tentaria agir de maneira mais polida e inteligente. Pois é, eles erraram. Quer dizer, pelo menos por um tempo ele viveria calmamente. Tendo se formado, em 1960, com uma esposa e um filho, Sablin também serviu em vários navios de guerra e ocupou alguns cargos de destaque, de nível oficial. Sablin também foi capitão de um contra-torpedeiro e ingressou para a Academia Política de Lenin, sendo considerado um político nato por um de seus colegas. Mas é claro que um socialista de apartamento, sabe aquele jovem dinâmico, ideólogo comunista com camisa do Che Guevara? Esse pessoal nunca se aquieta. Essa gente parece querer morrer por alguma causa maior, seja lá qual for. Aí apareceu o comunismo e vai essa mesmo. Ele via desacreditado no estado em que a União Soviética estava e pensava em como o comunismo deveria supostamente funcionar. Indignado, pensava. Como podia todos serem iguais, mas um alto comandante todo pomposo com linda vestimenta viver melhor que eu? Ou então, como poderiam todos serem iguais se a polícia secreta soviética servia como uma ferramenta de opressão e não de libertação do povo? É, até que ele não era tão ruim assim de lógica, de maneira impressionante e deveras perigosa. Ele até questionava sobre o porquê a União Soviética, que era supostamente superior aos Estados Unidos, não conseguia alcançar os números de produção e riqueza do Ocidente e só decaía cada vez mais. Nenhuma ideologia pode desmentir a realidade, não é mesmo? Nesse momento, seria lógico pensar que após tudo isso ele perceberia as inúmeras falhas do comunismo e botaria fogo no seu quadro da foice do martelo. Mas não foi isso que aconteceu. Depois de décadas de doutrinação, seu pensamento estava tão condicionado pela ideologia perversa do comunismo que ele partiu para uma visão escatológica. Ao invés das forças armadas serem uma ferramenta do Estado para impor o seu poder, o exército soviético deveria se tornar um regulamentador para a direção do Estado. Em outras palavras, ele queria dar um golpe militar, mas como ele era comunista, precisava colocar outro nome mais bonitinho. Já em 1973, Sablin se formou na Academia Política de Lênin e foi designado para o papel de manter os marinheiros de maneira ideologicamente alinhada, sendo quase um doutrinador oficial do partido dentro das forças armadas. Por dois anos, ele fomentou sem medo suas ideias de um comunismo puro aos membros da marinha, pois em teoria, na sua divisão, a única pessoa que se reportava à KGB era ele mesmo. Até que em 8 de novembro de 1975, ele foi até a cidade de Riga para a data comemorativa da Revolução de Outubro. Acontece que Riga era um porto importante, a maior cidade soviética no Mar Báltico e a atual capital da Letônia. Naquele ponto de sua vida, ele não ligou nem mesmo para o perigo de deixar sua esposa e filho para trás, pois tudo o que importava era sua ideologia. Sablin sabia que aquelas suas ideias só culminariam em uma coisa, sua morte ou o começo de uma terceira revolução russa, dado que ele achava necessário uma nova revolução para salvar a Rússia comunista, pois apenas reformas tomariam tempo demais para funcionarem. Sablin então, naquela noite, puxou um de seus homens de confiança e repassou seu plano a ele, que embora achasse tudo aquilo uma loucura, acabou aceitando participar. O plano de Sablin era convencer a marinha a agir naquele dia. Deveriam tomar a frota soviética que se concentrava nos Bálticos e ir até Leningrado, atual São Petersburgo. Lá, eles deveriam tomar a rádio e outros meios de comunicação para incitar a população de Moscou a derrubar os falsos socialistas do poder. Assim, seria criada uma nova união, mais perfeita e justa, sem toda aquela propaganda para disfarçar a corrupção interna. Isso sim que é um baita sonho com um plano completamente fora da realidade. Megalomania é pouco para o nosso pobre Sablin. Mas fazer o quê, né? Com esses mestres onde você acha que o pobre chegaria. Então, ele e seus comparsas, aproveitando a ressaca de vodka que seus colegas curtiam, tomaram a fragata Storosevoy, o maior navio da frota soviética, e prenderam o capitão Putorni na cabine, iniciando um discurso inflamado. As reações eram muito confusas, porque era tudo tão repentino. Então, os oficiais, que não se juntaram à Revolução de Sablin, foram todos presos junto ao capitão. Seu grupo, então, partiu rumo ao Leningrado para continuar o plano, com Sablin sabendo que, naquele momento, estava apostando tudo, e caso perdesse, não teria como sair dessa. E como era de imaginar, tudo isso acabou não dando certo. Um dos oficiais que estava preso na fragata acabou escapando e contatou o resto dos oficiais dali, que reportaram o plano de Sablin. O próprio, tendo percebido isso, acelerou mais ainda, enquanto a notícia chegava ao alto comando soviético, que ficou desesperado com esse ataque repentino. O próprio líder soviético da época, Leonid Brezhnev, foi acordado no meio da madrugada de 9 de novembro de 1975 por oficiais preocupados, às quatro da manhã, ordenando então que a frota restante em Riga retomasse o controle da situação imediatamente. Cerca de dez aeronaves e treze navios de combate perseguiram a tropa de Sablin pela manhã e dispararam tiros de advertência, sendo alertados por rádio para se renderem. Sablin, obviamente, se negou e começaram seu próprio combate armado, no qual um dos aviões soviéticos atingiu uma parte do navio e impossibilitou ele de continuar o deslocamento. A tripulação percebeu, enfim, a loucura daquela situação e um dos tripulantes deixou o capitão Putorni escapar, que conseguiu atirar na perna de Sablin, antes que paraquedistas da KGB desembarcassem no navio e finalmente o tomasse de volta. Todos que tinham se juntado a Sablin foram imediatamente presos e torturados. Os que sobreviveram tiveram suas vidas permanentemente destruídas pelo Estado, enquanto que todo esse incidente foi reportado ao povo como uma tentativa de deserção ao Ocidente por um grupo de marinheiros. Após verem essa tentativa de revolta que surgiu de repente, os oficiais soviéticos começaram a evitar a difusão de ideias revolucionárias na caserna e a identificar loucos ideológicos que quisessem sua própria revolução. Sablin, por fim, foi interrogado ininterruptamente durante nove meses e depois levado a julgamento, onde foi condenado à morte pelo próprio Brezhnev. Em 3 de agosto de 1976, ele foi colocado contra a parede e baleado na cabeça aos 37 anos de idade, com a família sabendo de sua morte muitos meses depois de sua execução. Ele foi enterrado em uma cova anônima e em seus últimos dias escreveu uma carta para seu filho, que mostrava seu nível de devoção ideológica doentia. Abre aspas. Confie no fato de que a história julgará os eventos honestamente e você nunca terá que ficar envergonhado pelo que seu pai fez. De forma alguma, jamais seja uma daquelas pessoas que criticam, mas não seguem as suas ações. Essas pessoas são hipócritas, pessoas fracas e sem valor, que não têm o poder de reconciliar suas crenças com suas ações. Desejo-lhe coragem, meu querido. Seja forte na crença de que a vida é maravilhosa. Seja positivo e acredite que a revolução sempre vencerá. Fecha aspas. Em vez de seguir como uma pessoa comum, vivendo uma vida boa e relativamente fácil como funcionário público, cuidando de sua esposa e filho, ele preferiu apostar tudo em uma tentativa louca de revolução, que nem sequer ficou conhecida pelo público comum. Esse é o resultado de quem se move pelos ideais socialistas. Esse pessoal sempre está à procura do verdadeiro e mais puro socialismo, de uma sociedade justa e perfeita. Não importa quantas pessoas tenham que morrer para isso. E se é que isso existe. Por trás da máscara altruísta de Sablin, havia o mesmo ser humano de sempre, egoísta e cheio de erros. Por isso, ninguém deve se meter achando que sabe o que é melhor para a vida dos outros. Apesar de talvez Sablin estar certo sobre o começo de sua carta, estava redondamente equivocado sobre seus métodos e sobre sua solução final. O comunismo é uma ideologia anti-humana, que produz o mesmo resultado quantas vezes for tentado. A história sempre julgará os eventos de genocídio e miséria cometidos pelos sistemas socialistas, não importa quantas vezes tentem reescrever ou apagar o seu próprio histórico. E para continuar nesse assunto, veja agora o vídeo Quem eram os inimigos do povo na União Soviética? O link segue na descrição. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Tom Félix, revisado por Amazônia Livre, produzido e narrado por Leafar do Leafarverso. Escreva artigos você também. Acesse visiolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.